Samba do Brasil Copa do Brasil Uma boa mulher na Copacabana Ela está em equipe, ela dança em samba Ela pega uma bola para o gol Ela é o campeão da futebol Copa, Copacabana Rio, Amazônia Bahia e São Paulo Rio de Janeiro Samba do Brasil Samba do Brasil Copa do Brasil Copa do Brasil De spanning stijgt, de wereldkut begint We grow from Ipanema door ieder bemint Ela faz uma bola para o gol Ela é o campeão da futebol Copa, Copacabana Rio, Amazônia Bahia e São Paulo Rio de Janeiro Alzo Sul Samba do Brasil Música Música Música